Por mais que se diga que não há regras no amor, alguns hábitos e comportamentos podem aumentar muito suas chances de ser feliz ao lado da pessoa amada. É preciso mais do que amor e sexo para manter um casal unido. Na verdade, esses ingredientes podem até ser a base da relação, mas de nada servem se não tiverem acompanhados de respeito, sinceridade, cumplicidade e companheirismo. Especialista em relacionamentos com mais de um milhão de livros vendidos no Brasil, Stephen Carter apresenta nove princípios básicos das relações bem-sucedidas e explica como lidar com os conflitos que costumam drenar a energia do casal. Baseado em pesquisas e entrevistas, esse livro vai abrir seus olhos para atitudes equivocadas que você pode estar tomando sem perceber, como fazer críticas em excesso, não apoiar os sonhos do parceiro ou reproduzir o comportamento dos seus pais. Por outro lado, ensina o que fazer para que sua história tenha um final feliz. Valorize os momentos simples do dia a dia, não apenas as datas especiais. Faça com que seu parceiro sinta que faz parte das suas prioridades. Deixe bem claro o acordo financeiro entre vocês. Liberte-se dos erros dos relacionamentos passados. Sempre que pensar algo bom a respeito do seu parceiro, diga a ele. Estabeleça rituais diários, como tomar café ou ver TV junto com ele. Encontre prazer em fazer as coisas a dois, mas não perca a individualidade. Título Como Fazer o Amor Dar Certo Autor Stephen Carter Editora Sestante 176 páginas 2011 E aí Loça A Obrigado.